Tudo bom, pessoal? Hoje, sábado, vim deixar o Rafa na casa de um amigo dele e voltando agora para fazer algumas coisas que eu tenho para fazer hoje. Essa semana foi super corrida, eu tive aí uma dorzinha de garganta que às vezes é normal, quando a gente fala muito, eu dei três aulas nessa semana, fora o meu trabalho. Então, a gente acaba falando demais, falando bastante. Foram três aulas de quase quatro horas, cada uma, foram duas horas, um intervalo de 30 minutos e mais duas horas depois. Então, a gente acaba ficando bem cansado, mas foi muito legal. E eu vou começar a gravar algumas dessas aulas para trazer aqui para vocês. Porque às vezes, algumas matérias, alguns tópicos que a gente toca em aula é muito bacana para a gente trazer aqui, porque as pessoas vão acabar aprendendo, principalmente quando a gente não está fazendo uma aula muito técnica, muito teórica. Então, eu acho que pode ser bacana a gente trazer aqui. Mas vamos lá. Vamos falar sobre uma questão que muita gente tem perguntado, que é sobre esse Dignity Act, que é a nova proposta bipartidária. Eu não vou dizer que é uma proposta do governo, porque é uma proposta bipartidária. Existem aí congressistas, tanto democratas como republicano, assinando essa proposta, fazendo parte dessa proposta. O que me deixa muito feliz, porque a gente vê que existem pessoas dos dois lados, e eu não quero dizer todas, porque não são todas, mas existem pessoas dos dois lados, tanto dos republicanos como dos democratas, que estão aí engajados em resolver essa questão da imigração. Então, o que significa essa... Qual é o objetivo, vamos falar assim, dessa nova Bill? O primeiro delas é parar a imigração ilegal. Isso eu venho falando para vocês há muito tempo. Muita gente acaba me criticando. Graças a Deus, a maioria tem consciência e vergonha na cara e entende o que eu quero dizer quando eu falo que eu sou contra essa questão da imigração ilegal. Por quê? Não adianta você acreditar na hipocrisia de que os Estados Unidos precisam de imigrantes ilegais. Eles não precisam. Precisam de imigrantes, não imigrantes ilegais. E quando você vê alguém comentando, geralmente, ah, mas você não sabe, o americano não quer fazer o trabalho. Como se essas pessoas estivessem fazendo um grande favor para os Estados Unidos de terem vindo para cá, quando na verdade é o contrário. Então, eu acho que existe aí um pouco de falta de humildade, um pouco de falta de reconhecimento também, porque se os Estados Unidos, de alguma forma, ou alguém, na verdade, dentro dos Estados Unidos, está se utilizando da mão de obra de um ilegal ou indocumentado, essa pessoa ilegal ou indocumentada também está ganhando muito mais do que ela ganharia no país dela. Então, ela deveria, antes de qualquer coisa, ser grata pela oportunidade e não se julgar a última bolacha do pacote como se algum americano fosse efetivamente dependente dela. Não, se você sair, vai aparecer um monte de mais pessoas, né? Que querendo fazer o trabalho, talvez até cobrando menos. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa é botar o pé no chão e enxergar como as coisas funcionam. Na hora que a gente tem esse choque de realidade, dar uma baixada na bola, e eu, quando cheguei nos Estados Unidos, baixei muito a minha bola, assim, mas muito mesmo. E todo mundo que vem para cá precisa dar uma baixada na bola, não só por gratidão, mas por reconhecimento e por respeito também. A gente precisa enxergar que a melhor coisa que pode acontecer para os indocumentados hoje, e os ilegais hoje, que estão dentro dos Estados Unidos, a melhor coisa que pode acontecer é que os Estados Unidos fechem a fronteira. Por quê? Não tem mais como a economia suportar a quantidade gigantesca de pessoas que atravessam ilegalmente para os Estados Unidos, principalmente porque não tem controle disso. Então, quando fechar a fronteira, vai ter que resolver o caso de quem está aqui dentro, tá? Isso é o mais importante. Resolver quem está aqui dentro. Então, não tem como pegar essas famílias e simplesmente colocar dentro de um avião, que é uma mega sacanagem. Às vezes as pessoas, você pega crianças que nasceram aqui, elas estão com 8, 10, 12, 15, 18 anos, você vai botar a família inteira no avião e mandar essas pessoas embora, elas não sabem nem por onde começar, elas não têm mais um currículo para apresentar no país de origem delas. Então, até por uma questão humanitária, precisa acabar com a imigração ilegal, certo? Isso é uma coisa importante. Este é um grande problema que precisa ser resolvido. E assim que se resolver este problema, nós vamos ter que resolver outro imediatamente, que é a regularização de quem está dentro dos Estados Unidos, porque aí essas pessoas vão passar legalmente a pagar impostos. E sem essa hipocrisia de comentar que ah, quem disse que imigrante não paga imposto, imigrante ilegal não paga imposto, porque eu estou falando imposto de renda, meu querido. Eu estou falando imposto de renda, que se você não pagar, o IRS vai na sua conta pessoa física ou na sua conta pessoa jurídica, e o RAL pega ali o dinheiro. Não é você pagar esse imposto estadual que todo mundo paga, inclusive turista. Então, quer dizer que turista também tem o mesmo direito que o legal que está dentro dos Estados Unidos. para com essa hipocrisia. Ah, não, mas eu tenho um IT number e eu pago um imposto. Para com esse negócio. Faz assim, quando você quiser comentar esse tipo de coisa, comenta logo embaixo do comentário de alguém que está legal dentro dos Estados Unidos e vê o que ele acha. Porque aí ele vai te explicar o quanto ele paga, o quanto ele é obrigado a pagar. Se ele não pagar, ou ele responde a um processo, e lembra do que aconteceu lá com o Wesley Snipes, o ator, ou ele vai ter o dinheiro dele simplesmente bloqueado na conta dele, e não interessa se ele tem funcionário para pagar ou se ele tem aluguel para pagar. O IRS vai pegar e acabou. Ponto final. É assim que funciona. Então, precisa. Primeiro, fechar a fronteira. Segundo, resolver o problema de quem está aqui dentro. Resolvendo o problema de quem está aqui dentro, nós vamos ter aí essas pessoas que não pagam imposto. E eu falo tranquilamente isso para vocês, porque isso inclusive está no site da Casa Branca. Eles representam hoje quase 70% dos indocumentados. 30% pagam impostos dos indocumentados. 70% não pagam impostos. E eu estou falando de novo, imposto de renda. 100% declarado, quente, tudo certinho, tudo bonitinho. 30% são voluntariamente fazem esse pagamento. Quando você resolve isso, você vai impactar em 70%. E esses 70% vão fazer com que o valor do salário, o valor da hora, o valor que as pessoas recebem, suba. Porque eles vão sentir no bolso deles quanto custa ter que realmente pagar imposto. Então, aquele piscineiro, aquele jardineiro, aquele cara que ama uma arrumadeira de casa, ou alguém que não está legalizado, que hoje cobra 15, 20 dólares, 30 dólares. Eu recebi no meu celular uma propaganda aí de uma empresa que cobra, que paga para mandar uma made para a sua casa, 19 dólares por hora. Eu acho isso um absurdo. Porque, falando honestamente, como um ser humano, imagina a pessoa desses 19, a empresa fica com 9. E vamos dizer que ela repasse aí, porque a empresa tem que pagar imposto. Então, vamos dizer que ela divida aí, meio a meio, vai, que seja 20, 10 para cada um. Imagina uma pessoa ganhar 10 dólares por hora para limpar a privada da sua casa, lavar sua louça, organizar sua casa, limpar e tudo mais. Ela não consegue trabalhar 10 horas por dia. Definitivamente. Primeiro que ela tem o tempo do deslocamento entre um lugar e outro. Segundo que ela vai ter aí o custo desse deslocamento e outra, ela vai ter o tempo que ela vai chegar na casa. Então, vamos dizer que ela consiga fazer, sei lá, 5 casas por dia. Que ela trabalhe de segunda a sexta ou segunda a sábado. Ela vai ganhar o quê? Mil dólares por mês? Percebe? Não paga a conta dela. Não vai pagar. Não vai conseguir sobreviver nos Estados Unidos tendo aí mil dólares por mês. Ela vai ter uma qualidade de vida péssima. Então, esse é o ponto que a gente precisa entender. E aí, voltando lá, a questão dessa bill. Vocês entendendo esse ponto principal, que são esses dois que eu coloquei, ela tem mais alguns, né? Que é a questão do tratamento de pessoas que têm fase de deportação, ela vai trazer aí a dignidade, o respeito para essas pessoas e uma série de outras coisas. mas esses aí, na minha opinião, são os mais importantes. E quando você coloca esse tipo de informação, você começa a perceber que tem muita coisa em jogo. Imagina você, sei lá, o Fernando Henrique Cardoso. Quando a gente pensa em Fernando Henrique Cardoso, pelo menos na minha época, pessoas que têm mais ou menos uma idade, eu tenho 48, quase 49 anos, quando falam Fernando Henrique Cardoso, a primeira coisa que eu lembro é o plano real. Então, a gente precisa lembrar aí que o nome Fernando Henrique Cardoso ficou conhecido pelo plano real, que naquela época veio substituir e veio resolver a insanidade da inflação que existia em cima de moedas. Eu me lembro, me lembro, pode ser que eu tenha visto mais, mas que eu me lembro, eu lembro de seis moedas que nós tivemos. E na época do plano real, se eu não me engano, eu tinha 12 anos, 13 anos, alguma coisa por aí. Você pegar seis moedas em 12 anos, nós estamos falando que a cada dois anos eu tinha uma moeda nova. Imagina se isso acontecesse até hoje. Quantas moedas a gente já teria mudado? Quantos zeros a gente teria cortado na nossa moeda? Porque naquela época era corta três zeros e uma moeda nova. Corta mais três e outra moeda nova. Corta mais três e outra moeda nova. Então, nós estamos falando aí que a cada dois anos nós tínhamos pelo menos uma inflação de mil por cento. Pelo menos. E o número real. Então, é bem diferente. Isso marcou o Fernando. Henrique Cardoso. Quando a gente fala aí de plano Collor, lembram do plano Collor? O que aconteceu? Um monte de gente quebrou. Foi uma quebradeira absurda com fisco de dinheiro. Foi uma coisa loucura. Isso marca. São coisas assim tão chocantes, tão importantes e tão impactantes que tanto por um lado positivo como por um lado negativo elas marcam uma, duas, três gerações aí o nome daquela pessoa. Vocês imaginam se o presidente Biden que é um democrata aprova uma proposta dessa mesmo sendo uma proposta bipartidária. o presidente Biden e o partido democrata vai ser conhecido, vai ficar lembrado como o nome e o partido que regularizaram o maior, talvez um dos maiores problemas dos Estados Unidos e regularizaram 20 milhões de pessoas. Na verdade, não são 20 milhões de pessoas. Você pode fazer isso daí vezes três porque se eles regularizarem aí 20 milhões de pessoas, essas pessoas têm amigos, têm pai, mãe, têm filhos, têm uma série de coisas e esse vezes três significam votos. Tá? Então, imagina um presidente que já teve aí 50% de uma eleição, número de votos de uma eleição, se ele adquire para ele mais 60 milhões de votos por gratidão ou por qualquer coisa que seja, por, ah, ele resolveu o problema da minha família. E quando você fala num indocumentado, o maior sonho dessas pessoas é receber o seu green card, é receber a sua, a sua, o seu travesseiro macio para dormir à noite sem ter que se preocupar com uma denúncia, com uma sacanagem, com uma disputa diferente ou até um policial parando ele no trânsito. É realmente um alívio muito grande para essas pessoas. Então, você imagina isso, o peso de uma aprovação dessa impactando diretamente 20 milhões de pessoas, falam em 11 milhões de indocumentados, eu acredito de verdade que esse número é muito maior, mas vamos ficar nos 20 milhões aí que eu acho que é real. Você vai impactar diretamente essas pessoas pela gratidão, pela emoção, por tudo aquilo que vai envolver, essas pessoas vão impactar no mínimo mais três pessoas. Então, você imagina Joe Biden com 50% de aprovação, de aprovação, não, perdão, de votos nas eleições, tendo mais 60 milhões de votos num país que tem 380 milhões de habitantes. Então, você coloca aí, quando a gente fala aí em 60 milhões de votos a mais, nós estamos falando numa questão muito expressiva de votos. Ah, Daniel, mas é metade disso. Ok, vou contigo. Não são 60 milhões de votos a mais, são 30 milhões de votos a mais. Perfeito, estou contigo, fecho contigo. Imagina 30 milhões de votos a mais na conta do Biden. Vai ser muito difícil você tirar o partido democrata e quem quer que eles indiquem por bastante tempo. Você ser presidente dos Estados Unidos, segurar ali o botãozinho vermelho e ter tamanha arrogância e prepotência é muito perigoso, porque pode sair uma faísca em algum lugar que não é legal acontecer. E aí a gente acaba, quem acaba pagando é sempre o povo, porque é o que eu falo para as pessoas. Nunca é o filho do presidente que vai para a linha de fronte tomar tiro. É o seu. Então lembrem disso. Quando vocês escolherem um presidente, lembrem disso. E nessa questão dessa proposta, eu acho, minha opinião, rogo a Deus que eu esteja errado, mas eu acho que ela não vai passar nem a pau. Por quê? assim como eu dei o exemplo do Fernando Henrique, assim como eu dei o exemplo do Fernando Collor, eu acho que ter uma aprovação dessa iria enaltecer demais, iria dar muito nome, muita força hoje para o Partido Democrata. e como nós temos aí, não temos maioria absoluta, e quando eu falo maioria absoluta, eu falo maioria no executivo, na presidência, no Senado e na Câmara. Então, hoje a gente não tem isso. Então eu acredito que um deles vai acabar vetando. Eu acho que um deles vai acabar travando justamente para que não tenha esse super mérito, esse super reconhecimento e essa montanha de votos nas próximas eleições. Então eu realmente acho que isso não vai acontecer. Pode haver uma mudança dentro dessa questão e com tamanha importância dentro dos Estados Unidos? Pode. quando coincidir de termos o presidente, a maioria da Câmara e a maioria do Senado em um único determinado partido, seja ele democrata, seja ele republicano. Então, quando nós tivermos esses três juntos, o que é muito difícil de acontecer, mas quando nós tivermos esses três juntos, nós vamos ter sim uma grande mudança dentro do país. Porque este partido que tiver as três, os três poderes, vamos chamar assim, esse partido vai querer marcar o seu nome na história. E eu particularmente acho que nada vai ser tão fiel da balança para desequilibrar eleições, seja hoje, seja daqui quatro anos, seja daqui dez anos, no mínimo dez anos, eu acho que nada vai ser tão impactante quanto resolver essa questão da imigração. mas essa é a minha opinião. Tem um monte de gente, principalmente aqueles que gostam de criar as expectativas, o que eu sou totalmente contra, dentro da internet, querendo criar expectativa, eu acho que até brincando de uma forma até covarde com o emocional das pessoas, porque esse é um assunto que com certeza absoluta traz muita muita expectativa, muitas emoções, muitas esperanças nas pessoas e aí eles ficam fazendo, fazendo vídeo, agora vai, porque olha, o senador tal fez isso, o deputado tal fez aquilo, porque agora o Biden falou que não sei o que. os políticos fazlarem é papel deles, mas eu acho que a gente trazer expectativa para as pessoas, quando a gente sabe que lá no fundo, ou pelo menos deveria saber, porque se alguém está dando a cara aqui, ela deveria pelo menos ter um pouquinho de conhecimento sobre aquilo que ela está falando, para não desorientar as pessoas. mas, enfim, a minha opinião é essa, eu acho que nós só vamos realmente ter uma grande mudança realmente dentro dessa área de imigração, que é uma área que vai trazer muitos votos, quando nós tivermos a maioria absoluta, tanto da Câmara, quanto do Senado, quanto o presidente. Quando todos eles forem de um único partido, nós vamos ter, sim, uma grande mudança, não só na questão de imigração, mas eles vão tentar fazer coisas realmente impactantes e muito relevantes, que vão marcar e vão trazer uma grande quantidade de pessoas para o lado dele, que vão mantê-los no poder por muitos anos. É assim que funciona a política. Então, é no chão, eu vou tentando manter vocês informados aqui, mas eu acho que se passasse, seria muito legal, mas eu acho que a gente não tem um cenário político para passar por enquanto. deixa aqui o que você acha, tentar trazer aqui um argumento que eventualmente possa me fazer mudar de ideia, se você discordar do que eu falei para você. Eu acho que é sempre legal a gente debater aqui com respeito, respeitando a opinião do outro, que eu acho que é sempre bacana. Certo? Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Obrigado. Obrigado.